Nós falamos da Josiane, pra quem não está lembrado, a Josiane é a mãe do Joaquim, certo? E o Joaquim, ele precisa usar uma órtese depois de complicações que ele teve durante a gestação. Essa órtese custa 5 mil reais, nós fizemos a matéria, pedindo pra que vocês pudéssemos ajudar a contribuir. Tá aí o Joaquim, já com a órtese, e a órtese faz a coisa linda, a órtese já dando efeito, porque ele não conseguia nem engatinhar, gente, e hoje ele tá aí, ó, brincando essa órtese que ele usa na cabeça. Gente, ele tem 9 meses de idade, certo? A mãe continua aí na busca pra tentar apagar aí essa órtese, e com isso ela faz costuras. Acontece que a máquina dela estragou, tá aí a máquina de costurar, tá estragada, ela faz roupinhas para os pets, aí ó, Mari Verdana, ela faz essa gravatinha, tá certo? Faz chuquinha e tudo mais, pra ajudar esse garotão aí. Então se você puder nos ajudar, quem souber que tem aí uma máquina, né, de costura que possa nos ajudar, entre em contato conosco, 3509-7500, ou mande a mensagem no Facebook do JP News, ou no Facebook da Cultura TVC, e falar, ó, Zé, eu tenho uma máquina aqui, vou doar pra Josiane, pra continuar costurando, trazendo, revertendo, fazendo dinheiro pra família dela e pro Joaquim. Tamo na torcida pro Joaquim. Essa que é a verdade. Tamo na torcida pro Joaquim.